E nesse momento de isolamento social, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, determinou regras para o transporte interestadual de passageiros e cargas. O transporte interestadual de passageiros está em operação em todo o país. A ANTT informou que o serviço está mantido principalmente para atender o deslocamento de pessoas que trabalham em hospitais, supermercados e outros serviços essenciais. A agência definiu algumas regras para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Entre elas, reduziu a frequência de horários das viagens e estabeleceu para as empresas de transporte maior rigor na higienização dos veículos. Com relação ao transporte de cargas, a ANTT suspendeu as atividades dos postos com balanços de pesagem e determinou às concessionárias das principais rodovias federais a criação de estações de atendimento aos caminhoneiros. Nesses locais, os motoristas vão passar por medições de temperatura e receber orientações sobre a covid-19. As regras são fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal. O transporte internacional de passageiros via terrestre está proibido pelo menos até a segunda quinzena do mês de maio. A suspensão vale para o transporte de enfrentamento e semi-urbano em região de fronteira, realizado por empresas brasileiras e estrangeiras. Música